Fala meu povo, bom dia, hoje o prometido eu vou trazer um vídeo aqui que com certeza algum dia quem mexe com uma atriz vai precisar, é muito importante, eu recebo bastante pergunta sobre isso, eu passo bastante essa receita para os outros, para os meus amigos, eu já passei até para outro país, tive que traduzir para mandar para outro país essa receita, e hoje eu vou fazer para vocês, que eu nem sabe fazer esse vídeo, mas para mim era tão normal, hoje eu já vou fazer para quem tem essa dúvida aí, a vez, eu vou te explicar, a vez costuma acontecer como praga de bicho de pé, que dá nos peitos da porca, e a porca não dá leite, você vai perceber, a porca não dá leite, aí você fica com esse problema que os leitãozinhos não conseguem mamar, aí o que você faz? nem só isso, mas o mais frequente é esse, tem a porca não dá mesmo, peito cego, peito invertido, acontece várias circunstâncias para isso acontecer, eu vou ensinar a receita de você não perder seus leitões, se tratar desse para a mesma semana, depois ele já começa a beber um coxinho, beleza? Que é o leite para dar os leitãozinhos, tem até as mamadeirinhas aqui, já anda armado, quando eu preciso eu tenho eles aqui, a porca a vez não dá a mamar, a vez está estressada algum dia, não dá a mamar, não quer dar a mamar a eles, eu faço então coisa aqui, eu vou explicar direitinho como é que é, primeiro, se inscreve no canal, deixa seu like aí, eu sou o Bruno, para quem não me conhece, se você está chegando agora, com certeza eu vou te ajudar, tem algum vídeo aí que vai te ajudar, procure aí, procure garimpa aí que você vai achar um vídeo aí bacana que eu vou te ajudar, beleza? e esse também com certeza vai te ajudar algum dia, tá bom? Quem já sabe, meus parabéns, para quem não sabe, eu apresento a solução para isso aí, não deixe seus leitãozinhos morrer de fome não, é simples e fácil, aqui ó, primeira coisa, um litro de leite, 200 gramas de nata de leite, esse leite é de vaca, leite caixinha, leite vaca mesmo, eu nem falo que leite caixinha, leite vaca, e 200, duas caras de ovo, caiu um pouquinho de gema aqui, mas não faz diferença não, duas caras de ovo e as mamadeiras, no caso é bom ter duas ou mais, né, o litificador para bater, tudo certinho, essa receita, quem me ensinou ela foi um amigo, grande amigo meu, Adhemar, hoje ele está na Granja Peru, quem que já comprou suínos aí na Granja Peru, com certeza conhece Adhemar, Adhemar, Adhemar da Granja Peru, um abraço meu amigo, Adhemar, e também se você quiser adquirir um suínos lá da Granja Peru, entra em contato comigo, que eu vou te passar para o amigo Adhemar aí, que ele vai te atender, e nós não só vende, é uma coisa que está acontecendo muito aí, nós não só vende, nós não é vendedor, ah, vou te vender e pronto, que nem acontece aí com muitas pessoas que estão vendendo, aí um dá assistência, aí eu tenho que ajudar, aí eu acabo ajudando, eu ajudo todo mundo, além de vender o porco para o suínos, é dar assistência, mas já ajuda é tudo, sobre manejo, baia, tudo, isso aí não precisa se preocupar com mais ajuda mesmo, mas vou entrando aqui, piquito direitinho, litro de leite, 200 gramas de nata, duas caras de ovo, litificador, e pronto, vou bater aqui, ó, pedir, vou até fazer, até fazer, não vou precisar usar não, mas vou fazer, qualquer coisa eu coloco para o leitãozinho, final, um litro de leite, a nata do leite, está até fazer o dia que ela está, essa está boa, hein, essa está boa, e a cara do ovo, e a cara do ovo, é um baita leite, chega mais perto do leite da porca, o melhor leite da porca, mas chega mais perto do leite da porca, é esse aqui, eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar, deixa bater bem, o barulho de litificador, eu vou colocar numa mamadeira, para ver como é que vai ficar a textura lá dentro, aqui, ó, a lá, como é que fica, ó, onde fica a outra furada, essa borda, aqui, ó, fica esse leitinho, está vendo, mas aqui não está pronto, só botei aqui para ver, você esquenta, porque aqui está tudo gelado, você esquenta um pouquinho, deixa morrinho, deixa morrinho para dar gelado para esse, senão você vai, não vai ficar legal, né, cara, você dá um tangerado para o leitãozinho nascer, acabou de nascer, vai ficar mais esfriando as mais, aí você esquenta aí, deixa morrinho, no banho-maria, e esse leite funciona por 12 horas aqui, ó, passou de 12 horas, eu nem deixo 12 horas, deixo 8, passou de 8 horas, descarta esse leite, você não usou, e faz outro, e dá isso, não dá leite inscrito para os seus leitãozinhos, não, vai dar para o homem para você, beleza? A gente, esse foi mais um vídeo, 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 cara, esse vídeo é muito legal, meio que com certeza vai te ajudar, beleza? Deixa o seu like aí, me ajuda aí, e fica com Deus, gente, até amanhã, até no próximo vídeo, né, que tem mais vídeo aí, eu vou voltar com o vídeo da caixa, quem acertar que está na caixa lá também, o que eu faço hoje ou amanhã, quem acertar que está na caixa lá vai ficar legal também, valeu, gente, tchau!